O Condomínio Palácio das Artes está prontinho para você mudar com a sua família. Está procurando um apartamento pronto no Tatuapé? Não quer esperar mais? Pode correr para cá. Pode vir que imediato a entrega. Inclusive, olha, financiamento direto com a construtora. Fácil para você vir e mudar com a sua família. Olha, aqui na rua Jacirendi, 91 Tatuapé, altura do 3,5 da Celso Garcia, Jaime. Exato. Perto de tudo? Perto, banco, shoppings, escolas. Você tem uma ideia? Você está pertinho aqui do shopping Metrô Tatuapé, portanto, no Metrô Tatuapé, estação Metrô Tatuapé, também aqui pertinho. Próximo ao shopping Silvio Romero, do Anália Franco, há cinco minutinhos, tem um supermercado big, como o Jaime já disse, colégios, bancos, tudo pertinho aqui, da Avenida Celso Garcia. E o apartamento pronto, você pode visitar o decorado. Tem quantos dormitórios, Jaime? Três dormitórios, suíte. Duas vagas? Duas vagas e garagem. Terraço, living para dois ambientes. Exato. E olha, com lazer para você e para a sua família. Salão de jogos e de festas, duas saunas, piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva, vestiário para diaristas e eles pensaram também na segurança, com central de vigilância com circuito interno de TV, tudo cercado, murado, prontinho para você vir para cá com a sua família. Direto com a construtora, já... Financiamento próprio direto com a construtora em 100 meses. Em 100 meses. Exatamente. Você vem aqui, tem uma entrada facilitada e mensais para qualquer andar. De 1.048. 1.048 por mês. É o aluguel de um três dormitórios aqui na região e esse está novinho, pronto, vem a ver o decorado. Olha, todo dia tem plantão das 10h até as 09h, na rua Jacirendi, 91, Tatuapé, altura do 3.500 da Celso Garcia. Vendas L. Guerreiro. Telefone. 218-5414. Condomínio Palácio das Artes, incorporação EZ Tatiana. Venha ver de perto.